Fala galera, boa tarde, ainda é boa tarde, tô entrando nessa live aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho do nosso trabalho Vamos começar agora aqui, uma luzes na touca, é isso mesmo galera, luzes na touca, compartilha do rei pra nossa página Então galera, vamos acompanhar a aplicação do cabelo da nossa cliente, nossa cliente Silvia Pra você que não me conhece ainda, meu nome é Anton Hung, sou cabeleireiro, sou educador na área da beleza e embaixador da empresa Pro Hair A melhor marca de cosméticos do mercado Gente, vamos acompanhar aí, vamos lá galera, olha aí ó, cabelo da nossa cliente É um cabelo gente, que, deixa eu só fazer uma arte aqui, só deixa eu mexer um pouquinho, só essa, não só essa Olha só gente, qual a situação desse cabelo? A cliente, a última vez que fizeram luzes nela, é nítido a gente ver aqui, que ficou uma mancha no cabelo dela Então, ela está com o cabelo com três cores, tá bom? Alguém aí de vocês, já pegou um cabelo com três cores? É normal isso aparecer no salão, não é gente? Olha só, ela tem uma cor aqui, ela tem um natural aqui e tem o que está bonito, que é a parte de baixo A parte de baixo, a parte de baixo tem uma cor muito legal, tá? Então gente, olha só, o cabelo dela está com três ou quatro cores, né gente? Olha o branquinho Então pessoal, vamos acompanhar o que nós vamos fazer Para trabalhar esse cabelo, olha só, nós estamos utilizando, dá o pó aí para mim mostrar para o pessoal Pessoal, estamos utilizando o pó descolorante branco da ProRair, galera Olha aí, vamos trabalhar com esse pó Marcão vai assumir agora aqui a live, vem cá Marcão E vai mostrando a aplicação aí, vai conversando com a gente Então, nem essa parte aqui fala de tudo Oi? Não, porque tem muito clara embaixo Tá vendo? E aí o cabelo pode não aguentar Boa tarde Aline Silva Boa tarde Fernanda Alves Valquíria Farias Boa tarde Cristina Goés Boa tarde Leslie Rangel Olha aí pessoal, quem estiver entrando aí já vai compartilhando a live Marcão Marcão ainda vai deixar nosso contato para cursos, né Marcão? Olha aí gente, vocês podem ver que a aplicação é realmente só na parte que está manchada e na parte natural Gente, a cliente estava muito incomodada com o cabelo, né? Porque assim, a mulher que usa cabelo loiro, qualquer mecha que tiver da cor que não seja um loiro, vai incomodar, né? E assim, as mechas dela estavam alaranjadas Porque possivelmente manchou ou não abriu o suficiente o fundo ou manchou o cabelo dela E manchando o cabelo dela, gente, usaram uma tinta para esfumar e de repente essa tinta veio que desbotou, né pessoal? Então, para fazer a correção, nós temos que fazer uma primeira aplicação da parte virgem e da parte que está manchada Certo? Então pessoal, vai acompanhando, tem perguntas aí Marcão? Sim, a Alessia perguntou se você puxou 100% na touca Sim, esse cabelo foi trabalhado 100% na touca, tá? É um trabalho, gente, que é complicado até fazer no papel, tá? Eu gosto muito de trabalhar papel, desculpa Marcão Eu gosto muito de trabalhar papel, porém existem procedimentos que são necessários fazer a correção na touca Boa tarde, Ziziane Silvério Ziziane, engajada na live Verônica Rodrigues, vou fazer, sim, não sei como fazer, mas vou Vamos lá, acompanha aí Deixa para a segunda aplicação, né? Bom, mas e o escurão que está ali no natural? Já não podia passar aqui Não desce até as pontas que sem esse cabelo ela não aguenta Ele está sem cílio já, não está Silvio? Não, não Então vamos evitar Mesmo o pó sendo bom, é bom evitar Trabalhando esse cabelo, gente Nós estamos trabalhando esse cabelo com o pó descolorante Power Blonde É o Pro Blonde Pro Power Blonde, galera Qual a pergunta da Verônica aí, Marcão? Vou fazer aí em mim, só que eu não sei como vou fazer Me fala como eu faço Olha só Eu não aconselho você fazer o cabelo em você mesmo, tá? Procura um profissional que possa fazer o seu cabelo Que tenha conhecimento E você pode acabar estragando um dos seus maiores bens, que é o seu cabelo Não é, minha Carvalho, onde posso encontrar o produto? A Pro Hair, gente Ela é entrega na sua casa Esse produto você não encontra em perfumarias Só com distribuidores da marca, tá bom, gente? Boa tarde, Dayline Lima Obrigado por compartilhar a Cristiana Ferreira Ivanir Schmer Gosto muito de fazer na touca É, a touca, ela facilita também bastante, viu, gente? Já disse que foi feito touca, viu, a outra pessoa Foi feito touca? Olha, e mancharam bem o seu cabelo, viu, Silvia? Sabrina, Dayane Amo o seu trabalho Se tivesse dinheiro, ia fazer o meu cabelo Menina, quem sabe uma hora dá certo Você vai fazer o cabelo comigo Da onde você é, Dayane? Cristina Goez, me falaram que não posso deixar o produto muito na raiz O que você acha disso? Então, olha só É, o produto É, na raiz Ele vai revelar mais rápido a cor, tá? Porque é a parte da cabeça que é quente Então ele auxilia o processo de clareamento Tá? Não esquece de dar uma enluvadinha no cabelo, hein? Corrigiu a pergunta Fanny Borges, qual AX está usando? Com qual AX foi preparado? 30 Preparamos com AX de 30 volumes Porque já está ficando tarde Está ventando Está esfriando E uma AX mais baixa não iria clarear Se tivesse bastante quente o dia Nós faríamos com um oxidante mais baixo Olá, Ana Menezes Beijos pra você também Ana Menezes, beijos E a Aline Silva quer você em Salvador pra dar cursos Olha só, Aline Conversa com o seu distribuidor aí Salvador Bahia Eu vou aí com o maior carinho, tá, gente? Aline Santos Meninos, como neutraliza o amarelo das menchas? O amarelo, amarelo mesmo Você pode neutralizar com violeta, tá? Sabrina Daiane Abraços para Belo Horizonte Sabrina, Belo Horizonte BH Eu agendei uma cliente de BH Pra fazer luzes nela Na semana que vem Se você estiver acompanhando Ou na minha página Instituto Anton Hung Ou na ProRero Ou até mesmo no Rei Em uma dessas três páginas Eu vou fazer o cabelo dessa menina Ela é de BH, tá? Ela veio fazer o cabelo comigo Rose Souza Ficelante há um mês Posso fazer luzes? Olha só, Rose Eu aconselho Antes de você fazer as luzes Fazer um teste de mechas, tá? Faz um teste de mechas Estão vendo o cabelo dela? Olha só, Jonas Essa mecha que você acabou de aplicar Tá? Abre ela mais Eu não peguei ela ainda Oi, Neuza Santos Eu vou pegar ela de novo Isso Taiane Lian Se eu tivesse dinheiro Estaria aí nessa cadeira Pra você fazer o meu cabelo também Viu? Amei o seu trabalho Eu atenderia você com o maior carinho Menina Vamos ver para a porta E a Neuza quer saber Onde compra essa touca Olha só Essa touca, gente É um caso sério, tá? Essa é uma touca romana Ela é da marca AK E a marca AK Não está mais fabricando ela Até para mim Está difícil encontrar essa touca, viu? Olá, Keren Apuk Fernando Sousa Jéssica Gonçalves Boa tarde Noêmia Carvalho Sou de Paraíba Do Sul Rio de Janeiro Gostaria que você Passasse o endereço Do distribuidor Para mim É possível? Sim Eu vou pedir para alguém Entrar na live E mandar o endereço Para você, tá? Obrigado, Wanda Souza Rosângela Rodrigues Qual matizador é bom Para clarear as mechas? Olha só É o Power Blonde Da Pro Hair Ele é ótimo Giane Beltrão Ai que tudo Já fui modelo para ele Arrasa Arrasa sem dúvidas Abraço O Giane Eu lembro de você Giane Lá do meu outro espaço Wanda Souza Abraço para Maringá Também ligado aqui com a gente Olha só Olha só galera E daqui a pouquinho Eu vou entrar com uma live Mostrando o corte de cabelo Mostrando progressiva A noite está apenas começando Gente Segura um pouquinho Deixa eu fazer progressiva Vou fazer progressiva agora Isso aí Andres Olha aí galera Vamos acompanhando Todo passo a passo Beijos aí para Capinzal Santa Catarina Olha aí gente Lembrando que A linha de produtos que estamos utilizando É a linha da Pro Hair Galera Lembrando também que Dia 17 de agosto Começa o meu curso presencial De colorimetria avançada Quer informações Me chama no WhatsApp aí galera Tá aí Fique-se nos comentários da live Cursos Anton Olha aí gente A aplicação Vocês estão vendo o que? Nós estamos deixando As pontas Fora Tá bom gente? Suzana Casteller Colorista Na minha live Que honra Minha amiga Suzana Casteller Beijos para você Olha gente A Suzana é educadora Embaixadora Embaixadora Da empresa Vloss Me acompanhando aqui Prazer Aline Cristine Pessoal Aí ó A gerente de vendas Da Pro Hair Aline Cristine Está aí deixando O contato dela Tá bom gente? Para quem quiser adquirir Produtos Da marca Pro Hair Galera Tayane Lian Diamantina Minas Olha só Tayane Tem previsão De um curso Pra Minas Pro início Do ano Que vem Já tem essa previsão Eu vou avisar Aqui na live Quando eu for Pra ir Beijos aí Solange De Itapema De Itapema Santa Catarina Ligadinha na gente Então gente Para quem está chegando agora Deixa eu explicar Para vocês O cabelo Da minha cliente Aqui Ele é um cabelo Que Olha só Deixa eu mostrar De ladinho Aqui Ele está com Três cores Diferentes O natural Tá bom gente? Aqui Que foi manchado O cabelo dela Não revelou O fundo O suficiente E as pontas Que tem uma cor Mais bonita Tá? Então gente É um cabelo Que eu vou ter que trabalhar Primeiro A raiz E a parte Manchada E depois Eu vou ter que trabalhar A parte de baixo O DJ que fez som Para a nossa feira De Sorocaba Olha só Falando aqui Com a gente É O seu nome Eu esqueci Seu nome Na hora eu lembrei lá Eu não vou lembrar Seu nome agora Mas eu lembro De você sim Uma boa noite Flávia Félix Braga Obrigado pelo carinho Com a gente aí Olha aí galera Então esse cabelo Nós estamos aplicando Primeiro A parte virgem Tá? E a parte Que está manchada É Dayline Ensino sim Tá? Eu ensino Morena iluminada No meu curso Na verdade Eu ensino É Em cada fundo De clareamento Como fazer Cada cor de cabelo Tá? No meu curso Então No fundo 6 Que cor vai ficar? Num fundo De clareamento 7 Que cor fica? Num fundo 8 Que cor fica? E num fundo 9 ou 10 Que cor fica? São João do Pacuí Juscelene Olha O pó descolorante O X Que eu recomendo E que eu trabalho É esse aqui Pro Hair A Aline Cristine Ela está aqui Na live Tá gente Então pode chamar Pela Aline Que ela vai te atender E ela entrega O pó Aí na sua região Beijos para Portugal Lílian Braga Olha só Quitéria Juscelina Boa noite Edneide Brandão Boa noite É Ô Juscelina Nós trabalhamos Com a proporção De 1 Para 3 Com esse pó Tá? Então é uma medida de pó Para 3 medidas de OX Tá bom É Tire o vermelho É Não entendi Edneide Luísa Lapinski Boa noite Jéssica Soares Boa noite Ligadinha aqui Edneide Estou com o loiro Tenho o cabelo Marsala E quero clarear Dando umas luzes Ô Ninha Deixa eu falar para você Um pouquinho Sobre o cabelo Marsala O cabelo Marsala Ele Hoje é chamado de Marsala Tá? Mas é cor muito semelhante Ao Borgonha Tá? Que utilizava-se antigamente É Ele é uma mistura Do violeta Com o vermelho Tá? Então Ele é uma cor terciária Ele é a mistura De uma cor Primária Com uma cor secundária Ele é muito difícil Neutralizar essa cor Para deixar loiro Tá? Eu aconselho você Deixar o seu cabelo Crescer E não arriscar É... Tentar clarear Esse cabelo Que está Marsala Porque você vai agredir muito Seu cabelo Tá Ninha Luísa Lapins Que Estados Unidos Ligadinha na gente É... Good evening Robert Jane Boa noite São Bernardo do Campo Ainda nenhuma previsão Dayline Quem sabe Para o ano que vem É... Rosângela Seu cabelo tem luz Está amarelando Veja bem Na realidade Ele pode estar oxidando Tá? Eu aconselho você Procurar um profissional Fazer uma limpeza De cor Tá? E aí você Tonaliza ele novamente Gente Eu procuro sempre Nas minhas lives Mostrar O trabalho sendo feito E também É... Dar informações Aí É... Técnicas Conforme o pessoal Vai me pedindo Tá? Vicente Moraes Obrigado pelo carinho Meu amigo Vicente Ligadinho na live Com a gente Aí Olha aí Obrigado pelos coraçõezinhos Tá galera Obrigado o carinho Que vocês tem por mim Ai Dineide Você tirou o vermelho E tá com o loiro Que legal hein gente Mas é o seguinte Olha Toma muito cuidado Viu É uma transição difícil Dá pra ser feita O vermelho O Marçalo É mais complicado Qual Oi É... Éverson Nós estamos trabalhando Tá? Com uma OX De 30 volumes Porque já está frio Tá? Pra não atrasar Não retardar O clareamento É... Diego Simões Boa noite É... Eu vou procurar ver Se eu consigo Abrir esse cabelo Em um fundo 9 Tá? Ele abrindo Num 9 Eu quero ver Se eu consigo Tonalizar esse cabelo Com uma 9.1 Associado aí De repente Com Ou uma 9.2 Ou uma 9.13 Ou uma 9.89 E mais corretores Tá? É Fabiana Da Cajazeiras Paraíba Obrigado pelo carinho Verônica Rodrigues Obrigado Gislene Esposa do DJ Edson Isso mesmo Era o Edson Obrigado Beijos É... Ana Lúcia Vem aqui pra Jacareí Você pega um ônibus No terminal rodoviário Tietê Direto pra Jacareí Eu te busco Na rodoviária De Jacareí Itaguaçu Espírito Santo Boa noite Obrigado Auxílio Neves Ô Juscelene Existem várias técnicas Para Ô Mano Deixa eu marcar secar Pega o... Prepara pó Juscelene Existem várias técnicas Com a limpeza de cor Eu vou passar uma Pra você Tá? Que é o seguinte Você faz A... Limpe... Bem pouco pó agora, né? Bem pouquinho Você faz Com... É... Removedores De coloração Tá? Usa um removedor De coloração Você encontra Em casa Cosméticas Tá? Eliane Estou no início De carreira Com o profissional Da beleza Obrigado Que bom saber Que meus vídeos Ajudam É... Pessoal Lembrando o seguinte Tá? É... Dia 12 Agora de agosto Vai começar O meu curso De cortes avançados Tá bom, gente? Quem quer aprender cortes Comigo Me chama aí no WhatsApp São 3 dias de curso Tá? De cortes avançados Comigo Aqui Primeiro dia Teoria avançada Segundo dia Cabeça de boneca Terceiro dia É pôr a mão em cabelo Modelo viva Tá? E também, gente No dia 19 De agosto Começa o meu curso De colorimetria avançada E mechas Cinco dias de curso É... Eu dou a hospedagem Gratuita Vem pra cá, gente Me chama no WhatsApp Eu passo todas as informações Pra você E vamos continuar na live Olha aí, galera Beijo pra Chapecó Santa Catarina Roseli Faço progressiva No meu cabelo É preto Será que posso fazer progressiva? Dá pra pintar meu cabelo Quase branco Será que não vai arrebentar? Vamos ver se eu entendo Essa pergunta Você faz progressiva É... Seu cabelo é preto Ele é preto de coloração, Roseli? Se você for fazer progressiva Apenas dá pra fazer Agora luzes em cabelo preto Não abre muita cor, tá? É... É... Então, tudo depende do fabricante, tá? Então, existem pó com consistência A 1 pra 3 Olha como ele tá Bem viscoso Olha como ele tá bem grosso Se eu coloco É... Menos OX Eu não tenho essa viscosidade Ele vai ficar muito grosso Eu não consigo espalhar Olha só Olha só Olha só No 1 pra 3 Ele tá bem grosso Esse pó Tá vendo? Então, pó descolorante É... Não tem essa Você pode preparar 1 pra 3 Mas depende do pó, tá? Tem pó que fica muito ralo Regina Faz um teste de mecha Quem sabe dá pra clarear seu cabelo É... É... Eu tenho a possibilidade também De cursos online, tá? Se quiser informações Pode me chamar aí no WhatsApp Olha aí, ó A Dayline Ela fez já É... Removeu A coloração do cabelo dela Vermelho Com o removedor de coloração Deu super certo Obrigado pelo depoimento, Dayline Oi, Edi Silva O curso Fica na cidade de Jacareí, São Paulo, tá? Olha só, gente Agora Nós vamos isolar o cabelo dela Que não foi aplicado, tá? Ô, Patrícia Você usou um 7.7 Você usou um marrom Chocolate Então Você pode Perfeitamente Puxar a luz de novo, tá? Ô, Regina É o seguinte Meu WhatsApp Eu tenho aí embaixo Nos comentários da live E se você compartilhar Essa live Você vai ver um link É um link, tá? Você clicou no link Você vai pra dentro Do meu WhatsApp, tá bom? O curso vai ser em Jacareí São Paulo, galera E eu tenho hospedagem Gratuita, tá? Aqui dentro Do meu centro técnico Eu tenho apartamentos, tá? Que Eu recebo É... Alunos E hospedo aqui Sem cobrar nada, tá bom? Deixa eu ver aqui o Diego Obrigado Após coloreação Você vai esfumar a raiz É... Não, não Ela quer mexer as próximas Porque ela tem uma proporção De cabelos brancos Então isso aí vai ser bom pra ela Esconder os branquinhos dela Senão eu poderia esfumar assim Tá, Diego? É... Boa noite Enelita Leocádia Obrigado pelo carinho Rizomar Obrigado Pelo carinho Ingrid Reis Boa noite Olha aí, galera E enquanto tá aqui Essa cliente terminou a aplicação Vamos deixar agindo Aqui, gente Olha só Deixa eu mostrar pra vocês Nós estamos começando agora Tá? Um trabalho de progressiva Olha aqui, gente Mesh Top Essa é a progressiva Que nós estamos usando Tá? Ô, Patrícia Félix Dá pra fazer sim Se você tem a redutora Dá pra fazer sim O seu cabelo com luzes Tá? Mas sempre teste de mechas Tá bom? Olha aí, gente Estamos fazendo Olha aqui A Mesh Top Vamos deixar esse cabelo Lisérrimo E depois Lembrando que Nós vamos É... Cortar o cabelo dela Um corte Pixie Cut Que eu espero fazer Pra todos vocês Tá? Mas esse corte É daqui a umas duas horas Talvez, né, gente? Porque ainda tá na aplicação Da... Da Magic Top No cabelo Vai escovar esse cabelo Vai pranchar esse cabelo Tá bom? Olha aí Penha Santa Catarina Beto Carreiro Legal Obrigado Gente, olha aí, ó Me chama no WhatsApp Pra informações de cursos Tá bom, gente? Olha aí Toda linha que eu trabalho É a linha da ProRair Tá bom, gente? Olha aí, pessoal Obrigado pelo carinho de vocês Gente Agora eu vou deixar Um marcão Na aplicação Da Progressiva E deixa eu bater Um papo rapidinho Com vocês Olha só Hoje, gente Ao longo da noite Eu vou estar entrando em lives Eu vou mostrar pra vocês A tonalização desse cabelo Que nós estamos aplicando agora Tá bem frio aqui já, tá, gente? Mas eu vou voltar E vou mostrar todo o passo a passo Ou eu volto por aqui no Rei Ou eu volto na ProRair Ou eu volto na minha página Instituto Anton Rung Tá bom, gente? Muito obrigado Vocês estão comigo até agora Mas olha Vai me acompanhando aí, gente Calcula mais ou menos Uma hora e meia Eu volto Pra mostrar A tonalização desse cabelo É, gente Muito obrigado Quem me acompanhou até aqui Tá Daqui a pouco eu volto Beijos Tchau, tchau Tchau, tchau